Olá a todos, aqui é o professor Smokedy do curso de DJs da fábrica de cultura Cidade Tiradentes. Como estão? Tudo bem? Espero que todos bens, né? Estamos aí vivendo esse momento de quarentena, todos em casa, se precisar sair, usem a máscara, né? Esperamos que isso logo passe. Hoje eu trouxe aqui pra vocês, na verdade estou trazendo aqui pra vocês, um pequeno resumo sobre a história do funk, certo? A gente tem aqui, baseado aqui numa pesquisa, depois vou deixar pra vocês aqui onde vocês podem encontrar, mas esse aqui eu estou tirando aqui do site Brasil Escola, tá? Antecipando pra vocês aqui um pouquinho. Então a gente vai falar um pouco do funk, né? De como surgiu o funk e de como ele chegou aqui no Brasil e tudo mais, tá ok? O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. Na verdade, o funk se originou a partir da soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas influências do R&B, rock e da música psicodélica. De fato, as características desse estilo musical são o ritmo sincopado, a densa linha de baixo, uma sessão de metais forte e rítmica, além de uma percussão bem marcante e dançante. Na década de 60, o funk indecente, vamos ver assim, o funk surgiu como uma mescla entre os estilos R&B, jazz e soul. No início, o estilo era considerado indecente, pois a palavra funk tinha conotações sexuais na língua inglesa. O funk acabou incorporando a característica, tem uma música com um ritmo mais lento e dançante, sexy, solto, com frases repetidas. Na década de 70, surge o P-Funk. A alteração mais característica do funk na década de 70 foi feita por George Clinton, com sua banda Palliamente e, posteriormente, com o Funkadélique. Tratava-se de um funk mais pesado, influenciado pela psicodelia, dando origem aos subgêneros chamados P-Funk. Nesse período, surgiram renomadas bandas como BT Express, Commodores, Hair in the Fire, War, Lakeside, Brass Cartition, Co-and-Gang e muitas outras. Na década de 80, o contexto atual, as fusões comerciais, vamos falar aqui, é um resumão, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. A década de 80 serviu para quebrar o funk tradicional e transformá-la em vários outros subgêneros, de acordo com o gosto do ouvinte, já que a música, nesse período, era extremamente comercial. Seus derivados, rap, hip-hop e break, ganhavam uma força gigantesca nos Estados Unidos, através de bandas como Sugar Gang e Soul Sonic Force. No final dos anos 80, surgiu a House Music, derivada do funk. Esse estilo tinha como característica a mistura do funk tradicional com samplers e efeitos sonoros eletrônicos. A House Music foi um novo fenômeno nas pistas de dança no mundo inteiro. Um pouco mais recente, o funk sofreu alterações para o lado do metal, com a fusão de guitarras extorcidas de heavy metal, combatida do funk através de bandas atuais como Red Hot Chili Peppers e Fate No More. O derivado do funk mais presente é o funk carioca, e também temos aqui o funk paulista, mas aqui está falando só do funk carioca. Vamos ver aqui. Na verdade, essa alteração surgiu nos anos 80 e foi influenciada por um novo ritmo originário da Flórida, o Miami Bass, que dispunha de músicas erotizadas e batidas mais rápidas. Depois de 1989, os bailes funk começaram a atrair muitas pessoas. Inicialmente, as letras falavam sobre drogas, armas e a vida nas favelas. Posteriormente, a temática principal do funk veio ser a erótica, com letra de conotação sexual e de duplo sentido. O funk carioca é bastante popular em várias partes do Brasil e no mundo afora, inclusive no exterior, exatamente. Chegou a ser uma das grandes sensações do verão europeu em 2005. Agora que no Brasil, o funk também toma novos ritmos. O funk paulista é conhecido como funk ostentação, onde a garotada hoje fala de carrões, de moto, de drinks, de joias. Continuam exaltando as garotas, falam das favelas, as comunidades e tal. Também ainda existe o proibidão, que é como eu citei há alguns minutos atrás, aquele funk que faz apologia ao crime e tudo mais, exaltando e tal. Porém, também temos o funk que passa a mensagem de paz, fala de amor. Existe hoje um grande número de artistas no funk nacional, tanto paulista como carioca e em outras partes do Brasil. Então, hoje eu deixo aqui para vocês um pequeno resumo da história do funk. E quem estiver interessado, pode buscar essas informações na rede, na internet. Não precisa ser somente um DJ para saber o que é a música que você está tocando. Quanto mais você conhecer a música que você gosta, o estilo de música que você gosta, e DJ, o estilo de música que você toca, muito melhor será para vocês. Beleza? Eu me despeço aqui. Um grande abraço a todos. E muita paz no coração. Um grande abraço a todos. 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 Obrigado.